Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, Regina Duarte, sempre ela aparecendo aí não mais pela sua profissão, ela que é uma grande artista brasileira que fez grandes trabalhos, mas ela apareceu aí por uma coisa que é muito real na nossa sociedade digital, a fake news, Regina Duarte é punida pelo Instagram por fake news sobre chuva no Rio Grande do Sul. Para quem não acompanha muito o significado dessa palavra é quando você noticia uma coisa que é mentira, você espalha uma coisa que não é verdade e a gente sabe que na rede digital, na rede social isso acontece bastante, muitas vezes por causa de ideologia política. O que aconteceu? A Regina Duarte começou a compartilhar lá vários vídeos que estavam atacando o governo por não aceitar ajuda aos afetados da tragédia do Sul, que foram afetados pelas chuvas lá. E aí começou a divulgar isso, criticar, nossa o governo, eu não acredito que o governo não está aceitando ajuda humanitária, doações, que absurdo. Gente, a gente sabe que a Regina Duarte, ela participou ali do governo do ex-presidente da república e aí ela faz da vida dela o que ela quiser, as escolhas políticas são o problema dela. Mas assim, eu vou contar uma história aqui para falar como esse negócio de ideologia política e fake news atrapalha, né? E aí eu continuo essa história da Regina Duarte. Eu tenho um projeto com a causa animal e eu passo sempre ali num amigo meu que é um senhor de 75 anos que vende tapioca. E ali passa uma galera, geralmente uma galera mais velha, né? E aí passa gente que votou no Lula, passa gente que votou no Bolsonaro e de vez em quando ali a galera fala sobre política. E aí, por que a fake news? Aí um rapaz que não gosta do Lula falou assim, e aí ele tem todo o direito de não gostar, cada um vota, eu acho que o voto tem que ser uma coisa respeitada de cada um. Mas a questão é, quando a pessoa não gosta do político A ou B, ele acredita em tudo aquilo que pode prejudicar o político que ele não gosta. E às vezes umas coisas que é absurda. Ele contou para esse meu amigo Tapioca que o Lula ia acabar com a polícia militar. Aí ele veio comentar para mim, ele falou, ô Tapioca, você acha que o político de direita, de esquerda, Bolsonaro, Lula, Oscilo, tem o poder de acabar com a polícia militar? Assim, é aquelas notícias muito absurdas, que se a pessoa parar para pensar, ela fala assim, pô cara, por mais que eu não goste desse político, ele não pode acabar com a polícia militar, porque se é a polícia, na teoria serve quem vota em A e B em C. A mesma coisa é essa situação do Rio Grande do Sul, você acha que algum governo, governo A ou B, vai proibir de alguma forma que milhares de pessoas que perderam tudo, né, pessoas que perderam familiares, perderam casas, perderam bens, realmente vai proibir que chegue ajuda, sabe? Então assim, aquela questão, ah meu, às vezes do fanatismo, que acaba cobrindo a fenda dos olhos, né gente, peraí, tem coisa gente, que dependente de ideologia, a gente sabe que é mentira se a gente parar um pouquinho para pensar, né, e aí a Regina Duarte começou a compartilhar isso, começou a compartilhar isso, e aí o Instagram foi lá e, puc, colocou lá uma mensagem que era uma notícia falsa, né, e aí ela diminuiu o alcance da notícia, sabe o que é diminuir o alcance? Quando você tá publicando algo na sua rede social, e aí quando você recebe uma punição, aquela mensagem, aquele vídeo, aquilo que você tá compartilhando que foi castigado, que foi visto como algo ilegal e incorreto, não chega mais em várias pessoas, né, foi o que aconteceu com a Regina Duarte, né, o Instagram começou a notícia que era notícia falsa, essa mensagem, esse comentário, esse vídeo contém notícias falsas, né, e aí a galera começou a criticar ela, né, fala assim, olha Regina, que absurdo, eu não acredito que você tá divulgando esse tipo de notícia falsa, ainda mais numa situação dessa, que o Sul tá passando, esse tipo de mensagem não ajuda em nada, as pessoas estão lá sem esperança, você tá falando que o governo proibiu doações, que é absurdo. Mas também é óbvio, gente, que teve gente que acreditou, né, porque assim, é aquela coisa, a ideologia, né, então assim, é mais, é, quando você não gosta do político A ou do político B, você vai acreditar, e assim, tem coisa, gente, que dá pra duvidar realmente, muitas coisas dá pra duvidar, mas tem coisas que você só vai, é só você dar uma pesquisada, tipo, esse caso que eu contei aí, do senhor aí, que tinha falado pra esse meu amigo que o Lula ia acabar com a polícia militar, se ele jogasse ali na internet, ia ver que isso é absurdo, que não tem como, nem é constitucional, e aqui é algo parecido, né, você acha que um governo, né, que tá sendo muito criticado, principalmente o governo do Sul, né, tá sendo bem criticado por essa tragédia, vai proibir que as doações cheguem até as pessoas que precisam, o governo do Lula vai proibir, ou se fosse o governo do Bolsonaro, gente, isso aí é uma questão que não tem como acreditar, porque é uma questão além, né, e a gente tá vendo que, infelizmente, nessa tragédia que o Sul tá vivendo, tá tendo muita notícia falsa, a polícia prendeu um grupo que criou um tipo de site, que é a logomarca do governo do Sul, sabe, pegou lá, todas as informações, montou um site falso, como se fosse o site do governo do Sul, e tava arrecadando dinheiro pra caramba, né, a polícia foi lá e prendeu, então você vê, como essas notícias falsas, nesse momento, como as pessoas que não têm entendimento, compreensão, que não entendem que nesse momento tem que ser um momento de união, não pode atrapalhar, ainda mais pessoas que estão desesperadas, pessoas que perderam tudo, pessoas que estão precisando unicamente de ajuda, né, então a nossa eterna Regina Corsini foi criticada nas redes sociais e foi advertida pelo Instagram por estar ali compartilhando uma notícia falsa que dizia que o governo estava proibindo a chegada de doações, não estava aceitando doações aos atingidos da tragédia do Rio Grande do Sul, gente, essa foi a notícia que a gente trouxe pra vocês, fui! Tchau!